Prefeito Roberto Cláudio, vem aí uma central, um aplicativo para que a gente possa denunciar tanto resíduos sólidos jogados na cidade, é isso? Exatamente, na verdade o aplicativo vai, na verdade é a ideia de um fiscal cidadão. A gente quer engajar o cidadão de Fortaleza na luta para uma cidade mais limpa. É muito importante que isso seja uma missão de todos nós. Há um papel do poder público que é de coleta, mas só aumentar a coleta não resolve o problema da limpeza urbana. Um exemplo é a nossa história em Fortaleza. A cada ano a gente tem aumentado a coleta complementar em torno de 17% e a cada ano a cidade tem ficado mais suja. É muito importante que haja um envolvimento, uma nova consciência, um novo comportamento coletivo em relação ao lixo. E esse aplicativo, qualquer cidadão que identificar uma rampa de lixo, mas principalmente flagrar algum grande gerador colocando lixo nessa rampa, pode identificar, fotografar ou filmar. O aplicativo vai explicar como fazer isso e essa informação, a imagem e o filme vai direto para a agência central de fiscalização que pode de imediato, tanto já providenciar a limpeza, isso é uma etapa, mas principalmente já identificar o responsável por esse ato ilegal, pouco solidário com a cidade. Essa é a primeira importância do ato que vai ser lançado hoje, que é o lançamento do fiscal cidadão, o aplicativo. E o outro vai ser a entrega de 30 motos, que vão ser entregues para a agência de fiscalização para fortalecer também nossa capacidade de fiscalizar, principalmente os grandes geradores que têm poluído bastante a nossa cidade.